Fala galerinha do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais uma dica, uma super dica, um super ensinamento. Hoje eu vou ensinar pra vocês como participar de um lançamento da maneira correta, beleza? Na verdade é como participar de um lançamento, porque tem tanta gente tentando participar, só que faz do jeito errado e aí nunca vai conseguir participar. E olha só, tem três regrinhas que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje, que se você não fizer elas, você nunca vai conseguir participar de qualquer lançamento, seja de cripto, de game, seja de qualquer outro tipo de cripto. Não vai conseguir participar, porque tem regra, entendeu? O jogo tem a regra, o jogo não o jogo pra jogar aqui, mas o jogo de participar de lançamentos, tá? Tem regra, a vida existe regra. Se você quiser ganhar, se você quiser vencer, você tem que seguir ela certinho, beleza? Já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo, que esse vídeo ficou muito top. Mas antes eu vou ensinar vocês a ganhar cinco doletinhas aqui, ó, super simples, tá pessoal? Pra quem quiser, tá? Não é obrigatório, eu vou ensinar aqui um macete pra vocês, tá? Você vai vir aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição e você precisa fazer aqui umas missõezinhas super simples aqui pra participar do airdrop da CryptoGuard. Quer ganhar cinco dólares na nova moeda, que tem potencial de subir pra caramba, vai ganhar cinco doletinhas nela no lançamento, beleza? O que você precisa fazer? Acessar o link que eu deixei aqui na descrição, o primeiro link da descrição vai te direcionar pra um bot aqui no Telegram. Brunão, só pelo Telegram? Sim, é só pelo Telegram. Porque o Telegram tem essa tecnologia que as empresas conseguem listar um robozinho ali pra conversar com você e passar as missões, beleza? Quais são essas missões? Pô, uma missão super simples. O que você precisa fazer pra ganhar cinco dólares? Super simples. Seguir os canais aqui do Telegram da CryptoGuard, seguir eles no Twitter, no Discord e no Facebook. Pô, Brunão, não tenho conta no Twitter ou não tenho conta no Discord. Cria qualquer conta, só segue os caras e você vai ganhar cinco dólares. O link vai estar aqui na descrição. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar pra vocês como participar do lançamento, tá? Da maneira certa, beleza? Primeiramente, existe o pré-lançamento, que é a melhor forma de você participar. É a forma mais fácil. Só que tem que ter grana, tem que ter muita grana. Seja por sorteio ou por participação paga. Aqui, o CryptoGuard, eles fizeram uma watchlist onde você colocava em stake 600 moedas. Eu participei, não fui sortear. 600 moedas, você pode colocar muito mais. Só que aí, quanto mais você colocar, mais chances você tem de ganhar. Só que aí, mais dinheiro você tem que ter. Eu coloquei só um stakezinho de 600 moedas. Tive a oportunidade de um sorteio, mas eu não fui sorteado. Beleza, não foi sorteado. Vida que segue, o dinheiro volta pra minha conta e show de bola. Então, eu vou participar do lançamento quando ele sair onde? Na PancakeSwap. Que dia que vai acontecer? Dia 17 vai acontecer esse lançamento. E essa moeda tem potencial de subir muito, mas subir muito mesmo. Tudo bem? Por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Pra todo mundo aqui do canal, todo mundo que me segue, conseguir participar. Se for do interesse de vocês. Beleza? Vamos lá então. Quais são as regras pra participar? Primeira delas é o seguinte. Vocês precisam entender o que vocês estão entrando. Tô entrando numa cripto de game? Tô entrando numa cripto do metaverso? É uma cripto que vai fazer algum contrato inteligente? É uma cripto que vai atender algum comércio? É uma cripto que... Pra que ela serve? Tudo bem? Primeira coisa que você tem que entender. Ah, entendi pra que ela serve. Show de bola. Quero participar. Quero ter ela na carteira. Acredito nesse negócio. Vamos lá. Show. Acreditou? Show de bola. O que você precisa? Ter dinheiro. Precisa ser rico? Precisa ser milionário? Não. Mas você precisa ter um mínimo pra participar. Tá bom? Um mínimo pra participar. Show de bola. E aí o que acontece? Você precisa saber qual que é o mínimo de compra. A primeira regra tá aí. Qual que é o grande erro que eu vejo muita gente errar? Seja lançamento na BSC, no Dowmaker, na Huobi, seja lançamento já direto na Pancake, sem ser pré-lançamento, na Kucoin, na Pucoin, na Binance, seja com onde for. É o seguinte, a pessoa tá desesperada. Ela quer comprar tudo. Ela pega todo o dinheiro dela e coloca ali e fica tentando comprar um volume absurdo. Só que não é assim que funciona, gente. Tem um limite. Você precisa saber qual que é o limite de compra. Agora, hoje, as grandes... Na verdade, eu acho que todas as cripto que são lançadas, pelo menos as de respeito, elas possuem um travamento anti-baleia. O que é o travamento anti-baleia? Imagina que tem um milionário, um bilionário, querendo comprar todas as moedas no lançamento. E aí ele compra tudo e o resto do mundo inteiro fica sem. Não dá. Imagina que você tá competindo com o Elon Musk. Se o Elon Musk fala assim, ah, quer saber, eu vou comprar 3 bilhões dessa moeda. Nem tem 3 bilhões à venda, mas ele vai e tenta comprar 3 bilhões. E aí ele compra sozinho e aí todo mundo fica sem? Não dá. Então, toda cripto que lança tem um travamento. Tem essa trava. E você precisa saber qual que é essa trava. Brunão, no caso aqui da CryptoGuard, qual que é o travamento? Ainda não foi mencionado. Beleza? Brunão, onde eu vou ficar sabendo? No grupo do Telegram. Na hora que ela lançar, você precisa estar no grupo do Telegram. Então, pegue esse link que tá na descrição, participa do airdrop, você já vai ganhar 5 doletas. E lá, uma das missões é você participar do grupo do Telegram. E lá no grupo do Telegram, na hora que for lançar, né, uma hora, na verdade uma hora não. Acho que é alguns minutinhos antes dela lançar nas decks. Eles vão informar o número do contrato e o limite de compra. Você precisa saber qual que é esse limite. Não adianta você tentar comprar mil reais de uma moeda e o limite dela for 800. Você tá entendendo? A primeira regra é ler. Você precisa ler a notícia do lançamento, na hora do lançamento. E sim, é na hora do lançamento que eles vão informar. Não adianta, não tem como. Eu não tenho essa notícia antes, eu não sei o valor antes, né, eu não tenho esse privilégio de saber o futuro, quanto vai ser. Não dá pra saber. Tem que estar no grupo do Telegram, no momento da compra, pra você saber o número do contrato que você precisa pra fazer a compra e o limite. Só que a galera esquece de olhar o limite. Só pega o contrato, sai colando, tenta comprar mil, dez mil, trinta mil. Só que às vezes tem um limite de, sei lá, cinquenta dólares. Às vezes o limite é cinquenta dólares. E pronto, acabou. Não adianta você tentar comprar cem dólares. Não vai rolar. E aí você não vai conseguir, vai ficar triste, vai falar que nunca consegue, vai culpar a Dex, vai culpar a internet, vai culpar o computador. Mas na verdade, você precisava saber a regra. E a primeira regra é saber o limite, beleza? Como que eu vou saber o limite? Um minutinho, dois minutinhos antes do lançamento, eles vão mandar essa notificação no Telegram e você vai olhar lá, super simples, onde vai estar o contrato, o código do contrato e vai estar o limite de compra. Show de bola? Primeira regra foi falada. A segunda regra é super simples, muita gente já conhece, mas tem uma galera que dá esse mole na hora de fazer, esquece. Eu não sei o que acontece, já sabe a regra, mas esquece. Que é o quê? Slipeage. Se você não regular o slippage, olha só, o meu aqui tem quarenta e nove. O seu, provavelmente, vai estar assim, meio por cento, zero cinco por cento, um por cento, normalmente vai estar por aqui. Beleza? O que é esse um por cento, dez por cento, cinquenta por cento, sei lá quanto? É o quanto você aceita variar o seu pedido de compra. Como assim? E imagina o seguinte, vou dar um exemplo prático para vocês. Imagina que você chega, sei lá, você vai comprar um frango, você vai comprar um frango no mercado e o cara fala assim, olha, dez reais. Você está lá no setor de açougue. Quanto que deu? Deu dez reais, show de bola. E aí você chega lá no caixa, o cara fala assim para você, é onze. Aí você fala, não, mas eu falei com o cara ali, era dez. Aí o cara do caixa vai falar, não, mas oscilou. Você aceita pagar onze? Aí você fala, ah, tudo bem, aceito. O que é isso? O que é esse aceito? É o seguinte, você aceitou pagar dez por cento de slippage. Que é o quê? Essa derrapagem no preço, para cima ou para baixo. Beleza? No lançamento, tem muita gente querendo comprar. Então imagina o seguinte, imagina que você está num leilão. Você está literalmente num leilão. O mundo inteiro está querendo comprar essa moeda. Essa moeda vai disparar loucamente. E vamos supor que ela comece, exemplo, exemplo, a um real. Aí você vai lá e fala assim, olha, eu quero comprar um real. Aí o seu vizinho fala, eu quero comprar a um e cinquenta. Você já perdeu aí, que ele já ofereceu mais. Você está entendendo? Então assim, quanto maior for o seu aceite para mudança de preço, quanto maior, mais fácil vai ser de você conseguir. Entende? Imagina que é um leilão. Tem uma quantidade limitada de moeda e tem muita gente querendo dar muito dinheiro nela. Ela sobe ali, sei lá, dez, vinte vezes o valor no primeiro dia. Então, o que eu sempre faço? Eu regulo o slippage, que é a derrapagem de preço. Qual que é o limite, Bruno? O limite é quarenta e nove. Se você colocar aqui, ó, quarenta e nove, ó, sua transação pode ser, sei lá o que aqui. Se você colocar cinquenta, ah lá, já não dá. Então, eu deixo no quarenta e nove. Ô, Bruno, mas quarenta e nove, você é louco? Você vai oferecer um preço? Você vai aceitar pagar quarenta e nove por cento acima? Sim, porque no lançamento a moeda sobe pra caramba. O lançamento é isso, tá bom? Ela vai subir cinco vezes, dez vezes, vinte vezes. Já teve moeda que subiu duzentas vezes o valor. Olha que loucura. É como se você, literalmente, colocasse um real e no fim do dia tivesse gente comprando ela por duzentos reais. Tá? Um de duzentas vezes, no caso. Não significa que vai acontecer com essa cripto. Mas, existe essa possibilidade. Beleza? CryptoGuard vai acontecer esse lançamento aqui na Pancake no dia dezessete, às onze da manhã. Beleza? Essa é a segunda regra, pessoal. A derrapagem. E isso aqui influencia bastante. A próxima é uma regrinha que é um macete. Mas é um macete muito bom. Nossa, mas isso aqui é muito bom mesmo. E isso aqui faz a diferença. Nossa, isso aqui faz muita diferença. Que é o quê? A velocidade da compra. Como que você regula a velocidade na compra? Regulando o seu privilégio. Como que você regula o seu privilégio? Pagando taxas maiores. Tudo bem? Basicamente é isso. Quem paga mais, fica em posições melhores. Você vai para um show. Tem a área VIP, que é mais cara. E tem a área não VIP, que é mais barata. Qual que é a melhor? É a VIP. Qual que é mais cara? É a VIP também. Quem que entra primeiro? A VIP. Exatamente isso. E agora, como que você regula isso? Isso aqui, cara. Nossa, isso aqui é bom demais. Eu vou fazer agora para vocês verem. Tá bom? Vou mostrar como faz. Olha, eu tenho BUSD. Tá bom? Eu tenho BUSD. E eu vou comprar BNB. Porque no dia, eu vou comprar utilizando BNB. Tá bom? Vou comprar utilizando BNB. Então, já vou comprar um pouquinho de BNB aqui. Eu vou comprar... Deixa eu ver quanto que eu consigo comprar aqui. Eu tenho 67. Vou comprar aqui umas 50. 50 dólares de BNB. Então, beleza. Eu vou comprar aqui 50 dólares de BNB. Vai dar 0,9. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Swap. Beleza. Swap. Vou confirmar o Swap. Ele vai mandar eu esperar a confirmação. E olha só. Aqui, na hora que ele pedir para você confirmar, o que que você vai fazer? Você vai editar essa estimativa do Gas Fee. Beleza? Você clica aqui em editar. E ele tá aqui com Gas Price de 7. Você pode aumentar aqui para 10. E aí você salva. Se você confirmar agora esse valor, você vai ter uma preferência na hora da compra. Por quê? Você tá pagando mais para agilizar o seu processo de compra. Você tá acelerando a sua compra. Você tá passando na frente de muitas pessoas. Existe um custo. E aí, se você estiver disposto a pagar, você consegue regular isso daqui. Beleza. Eu vou rejeitar aqui, pessoal. Porque, olha só. Aqui nas configurações, normalmente, já vem aqui no Standard. Que é o 5. Que é a menor taxa possível. Standard. Tem o Fast. E tem o Instantâneo. Que é o 7. O 7 já é um número bom. Você pode regular por aqui. O que eu vejo muita gente fazendo, né? Principalmente a galera gringa lá de fora. É regulando na MetaMask pra 10. Beleza? Aqui no MetaMask, igual eu mostrei pra vocês, pra 10. Que é muito acima do Instantâneo. É assim, você vai tá pagando mais do que a maior taxa. Tudo bem? Vamos lá. Qual que é a grande vantagem disso daqui? Vamos lá. Vamos lá. Vou explicar pra vocês. Já vou comprar aqui de uma vez. Porque eu vou comprar mesmo de qualquer jeito. Só vou fazer o seguinte, né? Eu vou regular aqui antes. A taxa, né? Pra não pagar essa taxa absurda. Vou colocar aqui o Standard mesmo. Taxa é menor. Beleza. E a derrapagem aqui 0.1. Esqueci de regular a derrapagem. E a derrapagem aqui 0.5. Vai 0.5 aqui pra não ficar muito zoado também. Beleza? Então tá aqui. Tô comprando 50 dólares de BNB. Vou clicar aqui no Swap. Show de bola. Vou confirmar o Swap. Existe uma outra forma de fazer isso. Eu não... Eu prefiro regular antes de confirmar a compra. Mas você também pode confirmar depois... Na verdade, você pode alterar o gás depois da confirmação. Eu não acho que isso é muito efetivo. Eu acho que não vale tanto a pena. Há pessoas que indicam fazer isso. Aí você vê o que é melhor pra você. Eu vou ensinar todas as formas. E aí você dá uma olhada e fala... Olha, isso aqui faz mais sentido pra mim. Isso aqui não. E aí você vê o que vai fazer mais sentido. Beleza? Aqui, pessoal, vamos lá. Já foi executado. Tudo bem? Porque eu tô comprando uma stable... Eu tô comprando o BNB com uma stablecoin. E a rede tá tranquilona. Então assim, já foi executado. Porém, porém, quando vocês forem comprar uma moeda em lançamento... Isso aqui vai ficar, tipo, aguardando um tempasso, um tempasso. E aí pode ser rejeitado ou pode ser aceito depois de um tempo, tá? E aqui, quando tiver esse aguardando, você pode clicar nele. E aí você regular aqui, ó, a sua taxa, tá bom? Vai ter aqui o valor da taxa que você vai pagar. Aqui, ó, o gas price. Aqui tá em 5. Aqui, ó, gas price 5. E o total da taxa, 0,00062. Só que vai tá aqui a opção de você mudar esse preço, tá bom? Eu não gosto de fazer dessa forma. Tudo bem? É possível. Tem gente que prefere. Você vai... Que aí o que que acontece? Você já ganha tempo confirmando a transação. Tu, confirmei. Aí você vem aqui, corre nos detalhes. E aí você muda e aumenta a taxa. Eu não acho que isso é muito efetivo. Tem gente que prefere porque já vai clicar rápido e já vai tá valendo. Eu prefiro já colocar 7 de cara, né, ali pela configuração. Igual eu mostrei pra vocês. Confirmo. E aí eu venho aqui e altero. Tudo bem? Eu altero aqui, ó, antes de dar aquele confirmar. Na hora que eu clico em comprar, antes de confirmar, eu vou e aumento pra 10, por exemplo, e show de bola. Eu prefiro fazer dessa forma. Tudo bem? Galera, vamos lá. Aqui, ó, a compra foi feita, show de bola. Aqui eles sempre mandam a possibilidade de adicionar o BNB no Metamask, mas eu já tenho o BNB ali adicionado, o token, tá tudo certo. Galera, vamos lá. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é muito mais interessante do que você tentar economizar taxa. Tem gente que fica tentando economizar as taxas. Ah, eu vou pagar menos taxa. Ah, eu não vou colocar uma derrapagem muito alta, porque eu quero comprar ele baixinho. Aí você não consegue comprar baixo, e aí tu vai e paga, sei lá, 5 vezes o valor da moeda pra pagar uma taxa baixa. E aí, valeu a pena? Não valeu a pena. Por mais que você compre uma moeda, já não vai valer a pena. Porque você vai pagar 5, 10 vezes mais o valor da moeda, porque você quis economizar numa taxinha aí, sei lá, de 2 dólares, 5 dólares. Sacou? Eu acho que vale muito mais a pena você participar sim. Por quê? Vamos lá, acho não, tenho certeza que vale a pena, porque a única forma de você conseguir entrar, pensa o seguinte, está o mundo inteiro, literalmente, o mundo todo, vai ter gente comprando, vai ter gente clicando buy, no mesmo tempo, tudo bem? Cada um no seu horário, obviamente, mas vai estar todo mundo dando buy pra comprar. Então, olha só, aumenta a derrapagem, regra básica. E o macete é a taxa, tudo bem? O macete é a taxa. E a regra pra você entrar é o limite. Não adianta colocar mais do que o limite. E como eu disse, o valor do limite só vai ser disponibilizado no grupo do Telegram. Então, corre, faz os passo a passo que eu ensinei aqui, pelo link do Telegram. Participa do airdrop, você já vai ganhar 5 dólares. E aí você já vai estar no grupo do Telegram. E aí é só participar e show de bola. Não se esqueça dessas três regras, nunca. Não se esqueça. Limite de compra, derrapagem da compra e aumentar a taxa do gás. Beleza? Se você fizer isso, é quase que certo que você vai conseguir participar. Por que quase que certo, Bruno? Por que ainda pode ser que eu não consiga? Porque muita gente também vai estar fazendo a mesma coisa que você. Tudo bem? 90% vai estar fazendo errado. Vai estar colocando valor maior, não vai regular a taxa, não vai fazer as coisas. Mas eu estou falando assim, de 10% do mundo inteiro. Que é a galera que sabe. Então, mesmo assim, ainda é muito concorrido. Você seguindo as regras vai ser bastante concorrido. Mas é possível. Agora, se você não seguir as regras, é impossível que você participe de lançamento. Beleza? Se tiver alguma dúvida, galera, comenta aqui. Deixa o like, ajuda demais o canal. Se inscreva e compartilha esse vídeo. Se você tiver com uma dúvida muito mais forte, uma dúvida muito específica, me chama no Instagram. Arroba.Bom.Investidor Beleza, galerinha? Valeu. Até a próxima. Dica de hoje foi top, hein, galera? Dica de hoje foi sinistra. Mas, ó. Valeu. Até a próxima. E tchau. Obrigado. Tchau.